A beira do mar aberto, Caio Fernando Abreu E de novo me vens e me contas do mar aberto das costas de tua terra Do vento gelado, soprando desde o polo, nos invernos, sem nenhuma baía, nenhuma gaivota Ou algo atroz, sobrevoando o rasante, o cinza das águas para mergulhar Como certa vez, em algum lugar, rápido escando um peixe no bico agudo Mas essas outras águas que lembro eram claras verdes Havia sol e acho que também um reflexo de prata no bico da ave no momento justo do mergulho Nessas águas de que me falas quando me tomas assim E me leva para histórias ou caminhadas sem fim Não há verde nem é claro O sol não transpõe as nuvens E te imagino, então, parado sozinho sobre a faixa interminável de areia O vento que bate em teu rosto As mãos com os dedos roxos de frio Enfiadas até o fundo dos bolsos O vento, e novamente o vento que bate em teu rosto Esse mesmo que me olha agora Raramente Teu olho bate em mim e logo se desvia Como se em minhas pupilas houvesse uma faca Uma pedra, um gume Teu rosto mais nu que sempre A beira-mar Com esse vento a bater e a revolver teus cabelos e pensamentos E eu sem saber o que me revolve agora Quando teu olho outra vez escorrega pra fora e longe do meu Entre tua testa larga de onde às vezes costumas Afastar os cabelos com ambas as mãos Numa mistura de preguiça e sensualidade exposta E quando teu olho se afasta Assim, não sei pra onde Talvez pra esse mesmo lugar Onde te encontravas ontem A beira do mar aberto Onde eu não penetro Como não te penetro agora Mas é quando a pedra ou a faca No fundo do meu olho Afasta o teu É que te olho detalhado E nunca saberás Quanto e como Já conheço cada milímetro da tua pele Esses vincos cada vez mais fundos Circundando as sobrancelhas que se erguem súbitas Para depois diluírem-se em pelos cada vez mais ralos Até a região onde os raspa quase sempre mal E conheço também esses tocos de pelo duro e secreto Escondido sobre teu lábio inferior Levemente partido ao meio E tão dissimulado te espio Que nunca me percebes assim Te devassando Como se através de cada fiapo De cada poro Pudesse chegar a esse mais de dentro Que me esconde sutil Obstinado através de histórias como essa Do mar, das velhas tias Das iniciações, dos exílios Das prisões, das cicatrizes E em tudo que me contas Pensando, suponho que é teu jeito De dar-se a mim Percebo farpado que te escondes ainda mais Como se contando a mim Negasses quase deliberado A possibilidade de te descobrir Atrás e além de tudo o que me dizes É por isso que me escondo Dessas tuas histórias Que me enredam cada vez mais No que não és tu Mas o que foste Tento fugir pra longe A cada noite Como uma criança Temendo pecados Punições de anjos Vingadores Com espadas flamejantes Prometo a mim mesmo Nunca mais ouvir Nunca mais ter a ti Tão mentirosamente próximo E escapo brusco Para que percebas Que mal suporto A sua presença Veneno, veneno Às vezes digo Coisas ácidas Mas de alguma forma Quero te fazer compreender Que não é assim Que tenho medo Cada vez maior Do que vou sentindo Em todos esses meses E não se soluciona Mas volto e volto sempre Então me invades Outra vez Com o mesmo jogo Embora suponho Conhecer as regras Me deixo tomar inteiro Por tuas estranhas liturgias A compactuar com teus medos Que eu não decifro E aceitá-los Como um cão faminta Aceita um osso Descarnado Essas migalhas Que vais me jogando Entre as palavras E os pratos vazios Torno sempre a voltar Talvez penalizado Do teu olho Que não se debruça Sobre nenhum outro Assim como sobre o meu Temendo a faca A pedra O gume Das tuas histórias longas Das tuas histórias E memórias tristes Cheias de corredores Mofados Donzelas velhas Trancadas em seu quarto Balcões abertos Sobre ruazinhas Onde moças solteiras Secam o cabelo Exibindo os peitos Tornarei sempre a voltar Porque preciso Desse osso Dos farelos Que me tem alimentado Ao longo desse tempo E choro sempre Quando os dias terminam Porque sei Que não nos procuraremos Pelas noites Quando o meu perigo Aumenta E sem me conter Te assaltaria Feito um vampiro Faminto Pra te sangrar E te deixar mudo Sem nenhuma história A te esconder de mim Enquanto meus dentes Penetrando nas veias Da sua garganta Arrancassem do fundo Essa vida Que me negas Delicadamente De cada vez Que me procuras E me tomas Contudo Contudo Me enveneno mais Quando não vens E ninguém Então me sabe Parado Feito um velho Num resto de sol De agosto Escurecido Pela sua ausência E me anoiteço Ainda mais E me entrevo Tanto Quando estás presente E novamente Me tomas E me arrancas De mim Me desguiando Por esse caminho Conhecido Onde atrás De cada palavra Tento desesperado Encontrar um sentido Um código Uma senha Qualquer Que me permita Esperar Por um atalho Onde não desvies Tão súbito Os olhos Onde teu dedo Não roce Tão passageiro No meu braço Onde te detenhas Mais demorado Sobre isso Que sou E penses Quem sabe Que se aceito Tuas tramas E vomita Sobre mim Mesmo Depois puxas A descarga E te vais Me deixando Repleto Dos restos Amargos Que não digeristes Mas mesmo assim Penses Que poderias Aceitar Também Meus jogos Esses Que não proponho Tá Detritos Mas tudo isso É inútil E bem sei De como tenho Tentado Me alimentar Dessa casca Suja Que chamamos Com fome E pena De pequenas Esperanças Enquanto Definho Feito um animal Alimentado Apenas com água Uma água Rala E pouca Não essa Densa Espeça E turva Do mar Que me falastes No começo Da tarde E que agora Vai se indo Devagar Atrás Das minhas costas E parado Aqui Ao teu lado Sem que me vejas Lentamente Afio as pedras E as facas No fundo Das minhas pupilas Para que a noite Não me encontre Outra vez Insone Recompondo Sozinho Um por um Dos teus traços Dos teus pelos Para que Quando esses Teus olhos Escuros E parados Como as águas Do mar de inverno Na praia Onde talvez Ainda Caminhas Enquanto Me adestro Em gumes Resvelarem Outra vez Pelos meus Que seu fio Esteja tão Aguçado Que possa Rasgar-te Até o fundo Para que Te arrastes Nesse chão Que juncamos Todos os dias De papéis Rabiscados E pontas De cigarro Sangrando E gemendo A implorar De mim Aquele mesmo Gesto Que nunca Fizestes E nem Mesmo Sei exatamente Qual seria Mas que Nos arrancasse Brusco E definitivo Dessa mentira Gentil Onde não sei Se deliberados Ou casuais Afundamos Pouco A pouco Bêbados Como moscas Sobre açúcar Melados De nossa Própria Cínica Doçura Acovardada Contaminados Por nossa Falsa Pureza Encharcados De palavras E literaturas E depois Nos jogasse Completamente Nus Sem nenhuma História Sem nenhuma Palavra Nessa Mesma Beira De mar Das costas Da tua Terra E de novo Então Me vens E me Chegas E me Invades E me Tomas E me Pedes E me Perdes E te Derramas Sobre Mim Com teus Olhos Sempre Fugitivos E abres E abres A boca Para libertar Novas Histórias E outra Vez Me Completo Assim Sem Urgências E me Concentro Inteiro Nas Coisas Que me Contas E assim Calado E assim Submisso Te Mastigo Dentro De Mim Enquanto Me Apunhalas Com Lenta Delicadeza Deixando Claro Em Cada Promessa Que Jamais Será Cumprida Que Nada Devo Esperar Além Dessa Máscara Colorida Que Me Queres Assim Porque É Assim Que És E Unicamente Assim É Que Me Queres E Me Utiliza Todos Os Dias E Nos Usamos Honestamente Assim Eu Digerindo Faminto Que O Teu Corpo Rejeita Bebendo Teu Mágico Veneno Porco Que Me Ilumina E Anoitece A Cada Dia E Passo A Passo A Fundo Nesse Charco Que Não Sei Se É O Grande Conhecimento De Nós Ou O Imenso Engano De Ti E De Mim Nos Afastamos Depois Cautelosos Ao Entardecer E Na Solidão De Cada Um Sei Que Tecemos Lentos Nossa Próxima Mentira Tão Bem Udida Que Na Manhã Seguinte Será Como Verdade Pura E Sorriremos A Menos Desviando Os Olhos Corriqueiros À Medida Que O Dia Avança Estruturando Milímetro A Milímetro Uma Harmonia Que Só Desabará Levemente Em Cada Roçar Temeroso De Olhos Ou De Pele Os Gelos Os Vermes Roendo Os Purões Que Insistimos Em Manter Indevassáveis Até Que O Não Feito Acumulado Durante Todo Esse Tempo Cresça Feito Célula Cancerosa Para Quem Sabe Explodirem Feridas Visíveis Indisfarçáveis Flores De Um Louco Vermelho Na Superfície Da Pele Que Recusamos Tocar Por Nojo Ou Corvardia Ou Paixão Tão Endemoniada Que Não Supertaria Água Benta Do Seu Próprio Batismo E Enquanto Falas E Me Enredas E Me Envolves E Me Fascinas Com Tua Voz Monocórdia E Sempre Baixa De Estranho Assento Estrangeiro Penso Sempre Que O mar Não É Esse Denso Escuro Que Me Contas Sem Palmeiras Nem Ilhas Nem Baías Nem Gaivotas Mas Um Outro Mais Claro E Verde Num Num Lugar Qualquer Onde É Sempre Verão E As Emoções Limpas Como As Areias Que Pisamos Não Sabe Desse Meu Mar Porque Nada Digo E Temo Que Seja Outra Vez Aquela Coisa Piedosa Faminta As Pequenas Esperanças Mas Quando Desvio Meu Olho Do Teu Dentro De Mim Guardo Sempre O Teu Rosto E Sei Que Por Escolha Ou Fatalidade Não Importa Estamos Tão Enredados Que Seria Impossível Recuar Para Não Ir Até O Fim E O Fundo Disso Que Nunca Vivi Antes E Talvez Tenha Inventado Apenas Para Me Distrair Nesses Dias Onde Aparentemente Nada Acontece E Tenha Inventado Quem Sabe Em Ti Um Brinquedo Semelhante Ao Meu Para Que Não Passem Tão Desertas As Manhãs E As Tardes Buscando Motivos Para Sustos E As Insônias E As Inúteis Esperas Ardentes E Loucas Invenções Noturnas E Lentamente Falas E Lentamente Calo E Lentamente Aceito E Lentamente Quebro E Lentamente Falho E Lentamente Caio Cada Vez Mais Fundo E Já Não Consigo Voltar A Tona Porque A Mão Que Me Estende Ao Invés De Me Emergir Me Afunda Mais E Mais Enquanto Dizes E Contas E Repete Essas Histórias Longas Essas Histórias Tristes Essas Histórias Loucas Como Esta Que Acabaria Aqui Agora Assim Se Outra Vez Não Viesse E Me Cegasse E Me Afogasse Nesse Mar Aberto Que Nós Sabemos Que Não Acaba Nem Assim Nem Agora Nem Aqui